O Gato Preto Lambeu a bola rosa, a bola rosa Deixou o gato verde, agora verde O gato é livre e a liberdade é azul Mas teve a hora que avermelhou E o gato verde viu a coisa preta com a coisa preta O céu é cinza pra piorar Veio um raio, um raio amarelo Caiu no gato e alaranjou O laranja fez ele pular Bateu a cabeça, agora roxo Resolveu deitar, acordou o dia claro Iludia claro, o gato preto Viu tudo branco e resolveu borrar We want to be a colorful cat 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 We want to be a colorful Viu tudo branco e alaranjou O gato preto lambeu a bola rosa, a bola rosa Deixou o gato verde, agora verde O gato é livre e a liberdade é azul Mas teve a hora que avermelhou E o gato verde viu a coisa preta com a coisa preta O céu é cinza pra piorar Veio um raio amarelo Veio um raio amarelo We want to be a colorful cat We want to be a colorful cat We want to be a colorful cat We want to be a colorful We want to be a colorful cat We want to be a colorful We want to be a colorful cat We want to be a colorful cat We want to be a colorful We want to be a colorful cat 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 A CIDADE NO BRASIL